Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas aí o Cruzeiro foi e contratou, né? Aí, assim, ele passou por uns momentos ruins aí na carreira, mas ele é um baita jogador, né? Mas assim, não tem a mínima chance, eu acho, dele ser integrado ao elenco do Cruzeiro, né? Pra quem, por exemplo, Cruzeiro que tem o Robertson aí, eu acho que o Alif Pitbull é melhor que o Robertson, né? Mas agora a gente não é momento de contratar mais jogador assim pra essa posição, porque eu acho que pra ataque a gente tá bem servido, né? E agora o Cruzeiro precisa focar em outras posições do campo, mais contratações pontuais, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu Se gostou, deixa o like aí, se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe os novos vídeos, beleza? E não perde nada do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube Então, é nóis, obrigado a todos, valeu, até a próxima, falo nação, valeu, fui! E aí E aí